Fala família, beleza? Nesse vídeo vamos aprender a calcular área igual a essa aqui, achando o metro quadrado dessas áreas. Vou te ensinar com detalhes para você aprender de uma vez por todas, sem enolação. Então pega caneta e papel para você não perder nenhum detalhe dessa aulinha. Para você que está assistindo esse vídeo até o final, vou mostrar para você como você vai calcular revestimento de parede sem precisar de nenhum cálculo. Vou trazer para vocês aí uma cena bônus para que você possa estar revestindo sua parede sem precisar fazer nenhum cálculo. Você vai medir sua parede, largura e altura e vai estar fazendo os cálculos sem precisar de estar quebrando a cabeça. Você vai estar aí descobrindo a quantidade de placa 3D ou cerâmica ou porcelanato sem precisar estar fazendo cálculo em papel ou na calculadora. Então você fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas como eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo até o final, eu vou ficar tranquilo porque eu sei que você vai sair daqui feliz por ter essa dica aí que eu vou estar passando para vocês. Tá beleza? Então fica aí até o final que vai ter uma cena bônus para que você possa estar calculando o revestimento da sua parede sem precisar de calculadora, caneta ou papel. Beleza? É só medir a largura e altura e você vai estar fazendo o seu cálculo sem quebrar a mufa. Mas não deixe de aprender a calcular o metro quadrado para que você possa estar bem na sua obra. Então aí, deixa de conversa e vamos para o vídeo. É isso aí galera! Meu nome é Jairz e nesse vídeo vamos aprender muito como eu faço para achar o metro quadrado dessa área. Como é feito esse cálculo? Para eu fazer esse cálculo devo fazer o seguinte, passo uma linha aqui e multiplico 1 vezes 1,10 E multiplico 4,90 por 3,20 Exemplo, 1 vezes 1,10 igual a 1,10 metro quadrado 4,90 vezes 3,20 igual a 15,68 metro quadrado Então temos o resultado dos dois cálculos Agora devemos saber qual o resultado total dessa área aqui Pegamos 1,10 e 15,68 e somamos Por exemplo, 1,10 mais 15,68 igual a 16,78 metro quadrado Agora é bem mais fácil Para você fazer esse cálculo é só multiplicar esse lado com esse lado Exemplo, 6 vezes 3,20 igual a 19,20 Então temos 19,20 metro quadrado É isso aí galera! Muito fácil fazer esses cálculos aí Espero que vocês aprenderam, espero que eu ajudei vocês aí Como eu falei, não saiam daí que vai ter uma cena bônus agora Para que você possa estar fazendo cálculo para revestir uma parede Para que você possa estar calculando a quantidade de placa de gistro De cerâmica ou porcelanato ou outros investimentos Vou estar dando para vocês aí um bônus para que você possa estar adquirindo Essa forma tão fácil de estar fazendo os seus cálculos para revestir a parede Você pode também estar revestindo mais de uma parede Essa é uma forma de você estar calculando a quantidade de revestimento para a sua parede Essa forma que eu vou estar apresentando para vocês Baixa o metro quadrado da parede E ao mesmo tempo dando a quantidade de revestimento que você vai precisar Então não saia daí e vamos para a cena bônus Bem galera, olha só que bacana esse app Funciona muito bem Os cálculos baixam certinho Já usei várias vezes e deu muito certo Aprovado Então você pode estar fazendo os seus cálculos e dá muito certo Então você entra no aplicativo E aparece essa forma aqui Nessa parte você vai digitar a altura Coloquei 0.40 Nessa parte aqui você vai digitar a largura Vamos dizer que essa peça é quadrada Nessa outra parte você vai digitar a altura da parede E nessa parte aqui você vai digitar a largura da parede Fazendo isso você vai clicar em calcular Clicou em calcular você vai ter o metro quadrado da parede E a quantidade de revestimento para você estar revestindo essa parede Ele vai te dar o resultado como metro quadrado Como está aí 7,68 metro quadrado E a quantidade de placa De cerâmica Ou porcelanato Ou revestimento 3D de gesso Que você vai usar 48 placas Faz um teste Usando o que eu te ensinei nesse vídeo E ver se vai dar certo O link do aplicativo Vou deixar nos comentários fixados Só ir lá Clicar No link E baixar no Play Store Aproveita e deixa O seu comentário Valeu Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Deixe aí nos comentários Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E se você for inscrito Deixe o seu like Acione o sininho das notificações Compartilha esse vídeo E até o próximo vídeo